Oi pessoal, eu sou o Lucas do Bordado Travesso e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo mais rápido, tá? É um vídeo onde eu vou fazer direto para mostrar para vocês o passo a passo, né? Em como fazer a nécessaire curva. Como vocês já sabem, né? Eu tenho alguns moldes à venda e aí eu tenho, há um tempo agora, eu tenho vindo gravando essas aulas, né? Para ensinar a vocês como utilizar os moldes. Então, eu já estou aqui com os meus moldes da nécessaire curva, tá? Esse, tanto o PP e o P, ele vem numa folha só, então é só você recortar. O M e o G, eles vêm em duas partes, tá? Aí é só você recortar e colar um no outro, tá vendo? Vem a parte falando, ó, colar, tudo certinho. E não tem muito segredo, a questão do molde é na hora da impressão, tá? Lembre, quando você for imprimir, de colocar para, na configuração, nas configurações da sua impressora, você colocar lá para imprimir em tamanho real, que aí ele vai ficar no tamanho certinho do meu molde aqui, tá bom? É só colocar isso, na configurações da impressora, impressão em tamanho real. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui com vocês o tamanho M, tá? Então, eu vou pôr meus moldes para lá. Para adiantar aqui o vídeo, não ficar tão longo, o que eu fiz? Eu peguei o meu texto principal, tá? Peguei um retângulo um pouco maior do que eu preciso, o tamanho do meu molde. Recortei, estruturei na manta. Essa manta que eu estou usando é uma manta R2, mas pode ser uma manta R1 também, tá? Estruturei, fiz uma tela C. Você pode fazer o desenho que você preferir ou que você achar mais bonito aí de uma tela C. Depois que eu fiz uma tela C tudo naquele retângulo, né? Eu coloquei o meu molde no retângulo, risquei ele todo ao redor com a caneta fantasminha ou com o giz, o que você tiver aí. Você vai riscar um lado, marca tudo certinho, aí você vai pegar o seu molde, vai virar e vai riscar o outro lado, tá? Tá? Encaixa direitinho na outra marcação que você fez, tá? Dá aquela continuidade bem direitinho do seu molde. Depois que você desenhou, você vai passar uma costura em todo o redor daquele desenho, tá? Em cima, na verdade, daquele desenho que você fez. Depois que você fez essa costura, contornando todo o seu desenho do molde, você vai recortar, tá? Então, olha, eu recortei, né? Reflei, tá vendo aqui, ó? Próximo àquela costurinha que eu fiz, tá? Mas um próximo do qual que eu não vou cortar essa costura. Pra adiantar, o que que eu já fiz? Já costurei minha etiqueta aqui também, tá? Depois é só tirar o plastiquinho que vem aqui protegendo ela. Tá, então já tô aqui com a minha parte principal, né? Da minha necessaire. Além disso, o que que eu vou usar? Zíper, tá? Tô usando aqui um zíper de metro, número 5. O tamanho é só você colocar assim, ó. E medir o tamanho que você precisa. Normalmente, eu sempre corto um pouco maior, né? De cada lado, pra facilitar aí na hora de passar o cursor. Também vamos precisar de cursor, tá? Ó, um cursorzinho que você tiver aí pro seu zíper. Eu gosto de usar um tassel pra enfeitar essa nossa necessaire. Mas isso, né? Vai de gosto. E de forro, eu vou utilizar aqui, ó, o bagum, tá? É uma napinha que é impermeável na cor branca, porque eu acho prático, né? Se sujar por dentro fica fácil de limpar, não tem muito segredo. Mas você pode usar tricoline, tá? O forro que você achar aí melhor ou o forro que você já tiver aí, né? No seu ateliê. Vou pegar uma aqui, ó, que já tá pronta. Essa aqui é a PP, tá vendo? Então, ó, fiz o mesmo tecido pra combinar, né? O nosso zíper. Aí, etiquetinha. Coloquei, igual eu falei aqui, ó, um tassel no cursor pra dar um enfeite, né? Ó, certo? Ah, além disso, nós vamos precisar também, desse material, vamos precisar de viés pra dar acabamento dentro da nossa peça, tá bom? Mas, quando eu chegar lá na parte do viés, eu mostro direitinho pra vocês. Então, é isso. Então, nós vamos lá pra máquina pra dar continuidade aqui e começar as costuras. Então, ó, eu vou aqui destacar o meu zíper, tá? Vou costurar primeiro um lado. Então, a parte que tem o dentinho do zíper, a parte que é saltada aqui, é a parte que vai ficar virada pro meu tecido principal, tá? Se você quiser prender tudo aqui com o clipezinho, por exemplo, ó, e ir costurando, também pode, tá? Se quiser costurar direto, eu, normalmente, acabo costurando direto. É só você fazer o que você achar que fique mais fácil aí pra você. Eu vou passar uma costura primeiro mais na borda, tá? Mais na pontinha. Porque se você passa a costura mais pra dentro, mais pra cima aqui, corre o risco de, na hora que você costurar o forro, essa costura aqui que tá fazendo esse momento ficar aparecendo. Mesma coisa do outro lado. Aí, agora, nós vamos costurar o nosso forro. Você vai pegar o lado principal do seu forro, né, que é o lado que a gente vê, o lado que fica exposto, e você vai virar, ó, pra sua peça. Então, fica a estampa principal virada pra estampa principal, tá? E aí, ó, você vai costurar. Eu gosto de cortar o forro um pouco maior, porque fica mais fácil, tá? Não corre o risco de você costurar e ficar faltando de um lado, tá bom? E aí, agora, nós vamos costurar, certo? Você, costurando desse lado que eu tô fazendo aqui agora, você vai conseguir enxergar aonde foi que você costurou o seu zíper. Então, lembre que você tem que passar uma costura mais pra dentro, tá? Pra esconder essa costurinha que você fez aqui do zíper. Então, só você encaixar lá o pézinho da sua máquina e ir costurando. Vai com calma. E a mesma coisa do outro lado. Estique bem o sufoco pra ficar certinho. E aí, ó. Ó, então tá costurado. Agora, eu vou cortar só esse excesso daqui de cima, tá bom? Dos dois lados. A lateral você não corta não, deixa normal, tá? Só vem cortando aqui, ó. Pra gente poder desvirar a nossa peça. Pronto, agora, vamos desvirar. E aí, você vai ajeitar certinho essas pontas. Se você quiser, você pode, ó, prender com o grampinho pra ficar melhor. Mesma coisa do outro lado. Puxa pra poder ficar o desenho certinho, né? Esse desenho curvo. E agora, nós vamos passar uma costura aqui pra rebater, tá? Então, desse lado e a mesma coisa do outro lado. Então, vem aqui. Passo uma costurinha. Geralmente, aqui eu gosto de passar uma costurinha com um ponto um pouquinho mais largo, tá? Porque é mais um enfeite também. E aí, a partir desse lado, você já vira fazendo o contorno, tá? Então, endireita a sua peça certinho com o forro pra não ficar torto. E passa, ó, uma costurinha bem aqui na beirinha da sua peça, tá? E isso que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse outro. Só que aí, eu vou iniciar a costurinha aqui, tá? Que eu tinha encerrado aquela hora. Então, ó. Sem segredo, só passar uma costura contornando. Agora, a gente vai refilar, tá? Então, toda essa lateral aqui, do forro que sobrou, a gente já pode retirar. Agora, depois que a gente já refilou tudo aqui, nós vamos passar o nosso cursor. Então, o que você vai fazer? Você vai encaixar aqui, ó, ponta com ponta, da onde inicia a sua necessaire, pra ela ficar retinha. Você prende ela com um grampinho. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Deixa eu cortar essa linha. Aqui, a mesma coisa. E aí, você vai passar o seu cursor. Geralmente, toda peça, o cursor, normalmente, o cursor sempre fica aqui, ó, do lado esquerdo, pra gente abrir pro direito. Então, a gente abre pro direito e fecha pro esquerdo, tá? Aí, você tem que reparar nisso. Se você tem etiqueta, igual aqui no meu caso, tem etiqueta que fica aqui pra fora, então, você tem que prestar atenção como que você vai colocar. Se a sua etiqueta vai ser aquela etiqueta que fica na lateral, aí, às vezes, não tem problema, porque, né? Só você virar e isso é certo. Então, aqui no meu caso, como eu tenho etiqueta e ela tá assim, então, eu vou passar meu zíper desse lado, vou entrar com ele aqui do meu direito pro esquerdo, vou retirar e passar de novo, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui o meu cursor, encaixa ele direitinho, deixa eu virar pra mim, pra eu poder enxergar que está certo. Só segurar as duas pontinhas e puxar, tá? Eu acho mais fácil, quando a gente deixa assim, um maior e um menor, facilita, tá? Mas, cada um, esse é uma maneira de passar. Tá, passei tudo, retirei e agora eu vou passar ele de novo. Abra aqui um pouquinho. E aí, você tenta passar de uma maneira que não vai ficar com, é, torto. Deixa eu ver se consigo mostrar. Ó, pra não ficar, como fala, o zíper, o cursor fica torto lá dentro, tá? Então, você vê, ah, não ficou bom, você já tira e já passa de novo. Pra deixar ele bem retinho lá na nossa peça, tá? Segura e vai, certo? Vou tirar aqui pra poder puxar ele. E aí, na segunda vez, ó, eu puxo e deixo ele aqui no meio, tá bom? E aí, mesma coisa, vou prender ele novamente como estava. Nós vamos agora passar uma costura, gente, lateral, tá? Pra já começar a fechar. Essa peça é uma peça rápida de se fazer. Depois que você pega o jeito, aí, da primeira vez, você pode ficar meio assim. Mas, depois, rapidinho, você pega o jeito, tá? Então, ó, agora eu vou passar uma costura aqui na lateral, tá? Nos dois lados, pra fechar ela. Vou cortar os excessos de zíper pra gente, depois, pintar o acabamento com o viés. Ó, eu costurei aqui, tá? É, passei com a linha que eu tava usando, uma que tem um pouco, um coral, talvez, que é mais fácil pra vocês enxergarem. Tá vendo? Passa com o pezinho da sua máquina. Vou cortar esse zíper aqui, ó, que passou. E aí, eu venho pro meu isqueiro e queimo, tá? Passo aqui no zíper pra ele não desfiar, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Agora, eu vou dar acabamento com a minha peça com o viés boneon, tá? Mas você pode usar o viés normal que você tiver de algodão, você pode, se você estiver fazendo com tricoline, você pode fazer o viés com o próprio tricoline, tá bom? Eu vou usar esse aqui, que é branquinho, que é o que normalmente eu uso. Então, mesma coisa, sem segredo. Vou, ó, encaixar ele aqui e passo uma costura reta. Vou cortar o excesso do viés. E esse viés aqui, a gente também faz igual fez com o zíper, tá? Depois que corta, você vem e passa assim, ó, a chama do isqueiro, passa sempre a parte azul da chama, tá? Que vai fazer com que ele não desfie, tá bom? Vou repetir a mesma coisa do outro lado. Feito isso, nós vamos abrir a nossa peça pra poder facilitar agora, tá? Abre. Pra gente poder, o quê? Encaixar aqui, ó, e fazer a nossa pontinha aqui da nossa caixinha de leite, tá bom? Então, ó, é só você encaixar, assim. Prende lá com o grampinho, certo? Vira esse aqui pra um lado, tá? Pra ficar melhor pra você costurar. E, ó. Certo? E aí, só você vir, dobra a peça pra você poder costurar. Vai passar uma costura reta aqui do outro lado. E aí, vem com esse viés fazendo a mesma coisa que eu fiz anterior, tá? Só passar, ó. A costura reta e depois o viés pra dar acabamento. A costura reta e depois o viés pra dar acabamento. E aí, vem com esse viés pra dar acabamento. Agora, eu vou fazer do outro lado. E depois disso, é só desvirar a nossa peça, tá bom? Que já vai tá pronta. Ó, então, já costurei aqui, tá? Os dois lados. Já coloquei nosso viés. E agora, você vai desvirar a sua peça, tá? Vai virando ela aí com cuidado. Com jeitinho. E só ir ajeitando agora as pontinhas dela. Então, pessoal, ó. Finalizei a peça, certo? Desvirei ela, né? Certinho. Aí, uma dica aqui. Se a sua ficar... Se o tecido soltado, a sua manta ficar muito enrugadinha, o que você faz? Você segura ela aqui dentro. Coloca uma mão aqui dentro da peça. Vai lá no seu ferro e passa ele, tá? Assim na peça que vai ajudar. É... Dar uma segurada na peça. Outra dica é... Quando a sua estampa tiver um direcionamento, por exemplo, é tudo em pezinho. Então, o que você vai fazer? Tá vendo que eu fiz uma emenda aqui do meu tecido? Pros dois lados ficarem iguais, tá? Pra não ficar um de pé e o outro de ponta cabeça, tá? Então, você lembra isso. Vê questão de direcionamento do seu tecido. Aí, eu já retirei aqui, ó. A película que protege a minha etiqueta. E coloquei aqui também, ó, um tassel com uma miçanga, né? Pra aqui, ó, enfeitar a nossa necessária. E olha só que lindezinha que ficou. Esse tecido aqui, ó, é lá da Vimor Tecidos, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição o nome da loja e o nosso cupom de desconto. Certinho? Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é uma peça que fica bem bonita e como vocês viram, é uma peça fácil de fazer, né? E rápida também. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.